A coragem. A coragem é uma atitude. Você pode ter coragem ou ser covarde. É uma escolha. Quando você escolhe ter coragem, não significa que você vai ser uma pessoa bruta, ou que você tem que ter aquela ideia da brutalidade. Muitas vezes as pessoas relacionam ou mencionam a coragem, aquela pessoa mais bruta que vai lá e destrói e faz as coisas de uma forma mais grosseira. Isso também é interessante. Eventualmente você tem que fazer isso. Mas a coragem a qual eu gostaria de me referir hoje é aquela coragem de que você vai tremendo, mas você vai. É aquela de que você precisa falar em público, ou você gostaria de falar em público, e você está num curso e quer fazer uma questão. E você se levanta e faz, e usa o microfone. Aquele filhozinho na barriga, mas você enfrenta. É aquela situação de você estar numa grande avenida, de três, quatro pistas, e você tem intenção de atravessar naquele trecho. E você tem que calcular a velocidade dos carros e a velocidade da sua perna, e você vai lá e enfrenta. É essa coragem que eu estou me referindo. É aquela coragem de você ser você, de você se colocar no mundo dessa forma. De maneira tal que você possa se posicionar, se colocar dentro da sua inteireza, de uma forma bastante nobre, digamos assim. De uma forma bem posicionada. Muitas vezes, ter coragem pode se renunciar a alguma outra coisa, ou deixar de fazer. Porque essa imagem que nós temos da coragem, com a brutalidade, com enfrentando as coisas de qualquer maneira, eventualmente isso até pode acontecer. Mas é aquela coragem mais... mais interna mesmo. É uma coragem mais atitudinal. É você ter a atitude da coragem. É você não se esconder da vida, não se esconder das coisas, dos seus momentos. É você poder enfrentá-los de uma forma mais... mais bonita. É ter coragem para pedir desculpa. É ter coragem para refazer ou fazer de novo o que você se equivocou. É você não ter um ponto de vista fixo. Eu sou assim, vou morrer assim. As coisas acontecem dessa forma. É sair também dessa justificativa, sabe? Que às vezes a gente entra de uma forma muito forte. Ah, eu não fiz isso por conta daquilo e daquilo outro. É ter coragem de enfrentar a vida de frente. Parar com as desculpas, com as justificativas. E ir direto ao ponto. Opa, me equivoquei. Perdão. O que é que eu posso fazer para começar de novo? Ou como eu posso reparar esses danos causados anteriormente? É uma forma de você se colocar diante da vida. Diante dessa experiência maravilhosa que é viver. Com coragem. E ao mesmo tempo com delicadeza, sem brutalidade. Porque você está escolhendo ser mais gentil com você mesmo. Chega de você se autoagredir. Chega de você ter coragem para se autoferir. Chega de mutilação. Vamos ser mais amorosos, mais gentis conosco. Porque só nós sabemos o quanto passamos ou percebemos em relação à vida. E esse é um processo que, se exercitado, trará enorme diferença na vida. É isso. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.